Olá queridos amigos e irmãos e irmãs nascidos de novo pelo lindo e puro Evangelho da Água e do Espírito Aqui o pastor José Galvão da The New Life Mission que é sediada na Coreia do Sul Porém estou no Brasil, venho com alegria falar um pouco de mais um livro do reverendo Paul C. John Desta feita, O Tabernáculo, um retrato detalhado de Jesus Cristo Volume 1, Volume 2 e ainda o Volume 3 que agora não tenho em mãos Conhecer a justiça de Deus implica em conhecer desde os tempos antigos Como diz, num subtítulo, um retrato detalhado de Jesus Cristo Isso mesmo, o Tabernáculo confeccionado por determinação divina a Moisés, aos sacerdotes Era um retrato do Senhor Jesus Cristo, uma figura perfeita do Senhor Jesus Cristo Seja nos materiais em que foi confeccionado, os materiais utilizados Nos objetos consagrados dentro do Tabernáculo, nas cores do Tabernáculo Por exemplo, você sabe o significado dos fios azul, púrpura e vermelho carmesim? Você sabe o significado do fio trançado, retorcido? Eu convido a todos vocês a leitura destes maravilhosos livros Saiba que Jesus Cristo é profetizado desde os tempos antigos E que tudo se cumpre conforme a justiça de Deus para a nossa salvação Nosso Salvador, nosso Salvador, cumpriu em seu ministério este Tabernáculo Foi voluntariamente batizado por João Batista Recebeu todos os nossos pecados Mesmo não tendo um único pecado Aceitou os nossos pecados Caminhou com ele até a cruz Onde morreu, vertendo o seu sangue E ressuscitou ao terceiro dia Para a nossa salvação e glória do Deus Pai Jesus Cristo Cumpriu a justiça de Deus Cumpriu toda a lei de Deus para a nossa salvação Como no passado traziam ao Tabernáculo A oferta pelos pecados Como traziam o bode ou o cordeiro Para o sacrifício Jesus Cristo cumpriu Toda esta etapa e seu ministério para a nossa salvação O Tabernáculo volume 1, 2 e 3 estão disponíveis em nosso site No formato impresso que enviamos pelo correio Em e-book E também já estamos preparando em audiobook Para que os deficientes visuais Possam ouvir sobre o Tabernáculo Um retrato detalhado de Jesus Cristo Recomendo a leitura Acesse nossos sites E solicite os seus livros Que vamos enviar gratuitamente para você Os sites são www.bjnewlife.org Ou www.nlmbrasil.com Grande abraço desse seu irmão Pastor José Galvão Aqui no Brasil